E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, finalmente a gente tem aqui a nova atualização da MIUI 12.5 oficial para o nosso Poco X3 e para o nosso Poco X3 NFC. E sim galera, depois de tanto tempo a gente conseguiu o que vários dos usuários queriam, né? A atualização da MIUI 12.5 finalmente chegou para o nosso Poco X3 e para o nosso Poco X3 NFC por meio de uma atualização via recovery, ok? Então pra você ter acesso a isso daqui, você vai precisar de um recovery personalizado e também aí de um bootloader desbloqueado, ok? Porque essa daqui galera, é uma atualização que saiu aí naquele programa do Mi Pilot, então seria mais ou menos como se fosse uma beta antes do release totalmente oficial que você pode fazer a atualização na sua casa. Lembrando, como essa ROM ainda está em versões betas, né? Ela tem aqui alguns dos bugzinhos, não que a própria MIUI original do Poco X3 não tenha, né? Porque eu passei por 7 dias longos com ela e simplesmente ela estava horrível de ser utilizada. E aqui galera, já nessa MIUI 12.5 a gente já vê todas as mudanças que a gente conseguiu ter, principalmente com melhorias na estabilidade e melhorias no geral da sua interface. Então logo de cara dizendo galera, eu já diria que essa daqui está melhor do que a MIUI original que a gente tem agora no nosso Poco X3. E ainda mais contando com todas as atualizações aí da própria MIUI 12.5. Como é claro aqui o nosso central de controle, que ganhou aqui toda essa repaginada, né? Ficou sem aquele nomezinho da central de controle aqui nesse ladinho do canto superior. E principalmente galera, ganhou essa funcionalidade que eu acho muito melhor do que a função que a gente tinha na MIUI 12, né? Que antes a nossa barra de brilho ficava no final das nossas configurações rápidas. E agora a gente tem aqui um acesso muito melhor à nossa barrinha de brilho nessa partezinha de baixo. Além é claro de várias outras coisas como todas as otimizações que essa ROM tem. E principalmente galera, os nossos papéis de parede. Que infelizmente a gente ainda não conta com aquele plano de fundo e aquele super wallpapers que a gente vê na MIUI 12.5. Mas pelo menos galera, a gente já vai ter todo o acesso aos novos planos de fundo da MIUI 12.5. Assim que a gente entra no nosso menu de planos de fundo. Então como vocês podem ver, vamos ter aqui o nosso plano de fundo de sistema padrão. Mas se a gente descer aqui, também vão ter acesso àqueles da MIUI 12.5. Como aqui esse aplicativo de geometria. E aqui também os seus papéis de parede da montanhazinha. Além é claro também galera, do seu novo menu de volume. Então como vocês podem ver, a gente vai ter todo o novo menu de volume da MIUI 12.5. Já integrado diretamente nessa custom ROM. Com aqui o nosso menuzinho de volume de mídia. O nosso volume de ringtone. E aqui o nosso volumezinho de alarme que dá pra gente colocar. Além é claro também, dos botõezinhos de silencioso e de não perturbe. Que como vocês podem ver, o botãozinho já de silencioso. Já tem aqui um bugzinho no O. Principalmente se a gente vier aqui diretamente nas nossas configurações. A gente já pode vir aqui até a aba do sobre o telefone. E a gente já pode ver que a nossa versão da MIUI global já está na MIUI global. 12.5.1 estável. Infelizmente eu não posso ver o patch notes diretamente por esse menuzinho. Porque eu tenho o bootloader desbloqueado. Mas como vocês podem ver galera, a gente já está utilizando a MIUI 12.5. No nosso Poco X3. E para o nosso Poco X3 NFC. Clicando já aqui em todas as especificações. A gente já pode ver aqui todas as informações do nosso Android. Como aqui por exemplo, a versão do Android que já é o Android 11 RKQ1. Principalmente aqui também a atualização de segurança do Android. Que antes vocês podiam ver que ela estava lá em maio. E agora ela já está atualizada para a versão mais recente. Sendo a de julho, ok? Principalmente também a versão da MIUI. Que como eu disse, é a 12.5.1 estável para o nosso Poco X3. Como vocês podem ver galera, as configurações não mudaram muito da MIUI 12. Que a gente já tem atualmente no nosso Poco X3. Só mudou aqui algumas coisas na nossa aba de notificação. E aqui também na aba da nossa central de controle. Onde a gente vai ter aqui também o CAT Controls do nosso Android 11 já integrado. Além é claro também galera, a gente pode entrar aqui em configurações. Como por exemplo, da tela inicial. A gente vai ter aqui as configurações de modo claro e modo escuro. Vamos ter aqui também aquelas configurações de taxa de atualização. Que continuam na mesma, né? Infelizmente não foi adicionada aqui a opção de 90 Hz. Mas pelo menos a gente já vai ter aqui tanto o 120 Hz quanto o 60 Hz. Vamos ter aqui também a opçãozinha da central de controle e barra de status. Para você estar personalizando a sua central de controle e a sua barra de status, obviamente. E obviamente galera, vamos ter aqui também as opções de notificação e centro de controle. Onde a gente vai ter aqui galera, o estilo de centro de controle. Que já é uma opção da MIUI 12.5. Para você estar selecionando. Se você quer utilizar a versão antiga, né? Com aquele menuzinho de central de controle padrão da MIUI. Ou então essa nova versão que foi apresentada já na MIUI 12. Além é claro também de você poder estar modificando a área de notificações. Se você quer deixar aqui no estilão de Android padrão. Ou então no estilão da MIUI. Com os ícones aparecendo nesse cantinho. Para ser um pouco mais breve galera. Eu achei ela uma ROM muito mais fluida. Do que a ROM, o estoque que a gente tem agora no nosso Poco X3. Como eu disse, a MIUI já está prometendo aqui ser um pouco mais otimizada nessa MIUI 12.5. Provavelmente um pouco mais gastona de bateria do que a gente já tem por padrão na nossa MIUI 12. Mas principalmente galera, com muito menos bugs do que a gente tem na MIUI 12 original do nosso Poco X3. Eu também fiz aqui alguns testezinhos de câmeras. E parece que ela deu uma aumentadinha na qualidade. Como a gente viu aí em outras custom ROMs. Como por exemplo na própria MIUI One OS. E principalmente aí também na MIUI Chinese Beta. Que eu também já fiz aí o vídeo da Chinese Beta para o Poco X3. E como vocês podem ver galera. Aqui a nossa câmera está funcionando bem bonitinho. E com um pouquinho mais de qualidade do que a gente teria normalmente. No quesito performance e desempenho geral. A gente tem aqui uma máxima de 173 mil pontos. Uma média de 170 mil. E uma mínima de 156 mil pontos. No nosso aplicativo de CPU Throttling. Principalmente aqui com 10 minutos de teste. Nenhum Throttling foi detectado no nosso aparelho. Então sim galera. Essa daqui consegue manter um bom nível de desempenho. Infelizmente aqui não foi a mesma coisa que a gente viu no nosso Geek 25. Que ela fez uma pontuaçãozinha. Um pouco mais abaixo do que é o padrão do nosso Poco X3. Principalmente aqui no nosso single core. Como vocês podem ver. Ela fez ali um pouco mais abaixo. Uns 20, 25 pontos abaixo. Ali da nossa média padrão. E aqui no nosso multi-core também um pouquinho mais abaixo. Onde a gente fazia cerca de 1700. Agora a gente fez com essa ROM mais ou menos 1404. Mas nos jogos galera. Pelo menos ela conseguiu manter uma boa performance. Testando aqui o nosso Free Fire. O nosso Call of Duty. E também o nosso PUBG Mobile. A gente conseguiu desempenhos muito bons. Principalmente aqui no nosso Free Fire. Onde antes ele dava aí algumas engasladinhas. Mesmo na qualidade ultra. Na ROM original ele dava aí umas engasladinhas. Mas pelo menos agora a gente está conseguindo rodar em 60 FPS. E aqui galera. A gente tem aqui também o nosso Call of Duty. E o nosso PUBG Mobile. Onde o nosso Call of Duty. Também dava várias engasgadas. Rodando na MIUI 12 original. E acabava por não ser uma experiência tão satisfatória. Mas agora nessa MIUI 12.5. Com mais otimizações. E um pouquinho mais de desempenho. A gente está conseguindo melhores resultados. Principalmente no nosso Call of Duty. Onde a gente consegue jogar agora. Na qualidade ultra. Com 60 FPS habilitados no nosso modo multiplayer. E aí com 30 a 40 FPS no nosso modo Battle Royale. Já agora aqui no nosso PUBG Mobile. Infelizmente a gente não teve aí mudanças. Nas qualidades do nosso PUBG Mobile. Então infelizmente a gente ainda vai continuar. Na qualidade alta. Com o FPS na alta. Batendo na casa dos 40 FPSzinho. No nosso PUBG Mobile. Obviamente você tem aí a possibilidade. De diminuir a sua qualidade. Para a qualidade suave. E aí ele aumenta ali o FPS. Para mais ou menos uns 50. Mas pelo menos galera. Infelizmente no nosso PUBG Mobile. A gente ainda não consegue pegar 60 FPS nativos nele. Ok? Bom. O que deu para perceber pela primeira beta aqui. Da nossa MIUI 12.5. Para o Poco X3. É que ela está uma ROM muito mais estável. Do que a gente tem atualmente. No nosso Poco X3. E Poco X3 NFC. Eu vi muita gente em grupo. Elogiando bastante a fluidez dela. Só que infelizmente galera. Como ela ainda está em beta. Não é uma atualização oficial ainda. Possivelmente ela vai passar por várias alterações. Pode ser que essas alterações diminuam. Não apenas a sua bateria. Mas também aí diminuam. No geral aí. Essa fluidez que a gente está sentindo. Mas pelo menos galera. Já é um bom começo. E bem inovador aqui. Que a MIUI está sendo trazida. Na versão 12.5. Para o nosso Poco X3. E finalmente né. Depois de tanto tempo. A gente já pode ter aí. A MIUI 12.5. No nosso Poco X3. Todas as instruções. De como você vai instalar. Essa ROM Stock. Diretamente no seu Poco X3. Vão estar aqui. Na descrição. Lá no meu site. Como eu disse. Você vai precisar aí. De TWRP. E de bootloader desloqueados. E os dois vídeos. De como você vai fazer. Todas essas coisas. Também vão estar aqui. Na descrição. Eu vou ficando por aqui galera. Com essa nova atualização. Do nosso Poco X3. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu gostei. Aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo. Também para mais vídeos como esse. E vários outros. Comenta. Compartilha. Adicione esses vídeos favoritos. Liga o sininho. Para não perder mais um vídeo. E é nóis galera. Valeu. E falou. Tchau. Tchau.